que participam de várias atividades físicas no Parque São Jorge. Com a bola em jogo, os mais jovens estão à vontade. Pedrinho Rabisco, Guilherme Arana também. Quer ver a categoria do Arana? Mas quem está mais perto do gol é o RP Brasil. Quando o Cássio não trabalha, conta com a ajuda de suas traves. O foguete bateu na primeira trave, bateu na segunda trave, a bola saiu. Resposta corintiana só no fim do primeiro tempo. Duas chances na mesma jogada, duas vezes, sal. O Bandeira pega a posição de impedimento. Saulo fez a defesa, uma, duas defesas do Saulo. Na sequência, um toque de cabeça do Léo Javá. O Bandeira pega a posição de impedimento. Ela estava em uma altura média, difícil de pegar aquela bola. E aí também teve um empurrão, é claro que não interferiu em nada. E o Saulo também ficou parado, né? Então dificulta um pouquinho. No segundo tempo, mais RB ousado. E mais uma vez a trave ajuda o Corinthians. Passou por todo mundo, Sarau, Luan. Bateu em cima do Cássio, em cima da trave. A estratégia é clara. Tentar o gol e ganhar muito tempo na hora de repor a bola em jogo. Pressa. Pra quê? Saulo é o dono da cena. Mas o árbitro Salim Fendi Chaves não gosta do que vê. Saulo recebe cartão amarelo. Logo depois vem um lançamento. E o goleiro toca com a mão na bola, fora da água. Saulo errou. É, ele deu uma de maradona ali, né? Ele deu uma de maradona, mas ele é o Saulo. Tá expulso. O goleiro Saulo. Daniel entra e capricha na formação da barreira. Luan Pérez fica nessa posição pra evitar a bola por baixo. Mal sabe ele que ela não vai passar por aí. É o Maicon com o pé canhoto. Gol! É o fim esperado por todos. Mas o relógio aponta que ainda tem jogo. Palisson chuta e acredite. A bola toca numa das traves corintianas pela quarta vez. Do outro lado, Daniel salva o RB na cabeçada de Pedro Henrique. Já nos acréscimos, aos 46 minutos, quando Luan tem a bola, Guilherme Lazzarone sinaliza pedindo o passe e já se coloca pra receber nas costas de Léo Príncipe. O gol faz a bola por dentro. Gol! Do ECB Brasil! Guilherme Lazzarone, número 14. 2014 eu vim aqui com o Figueirense e dei o passe pro gol, pro Giovanni fazer o gol. Chega com o perigo do Figueirense, a bola pode ser volada pro gol, domina o Matheus Giovanni! Gol! Na inauguração da arena. E hoje eu poder voltar aqui e fazer um gol, cara. Tô muito feliz, cara. Parece até que eu tô sonhando. O RB está vivo da disputa e segue na luta pela classificação. O Corinthians já tem vaga na próxima fase, mas completa três jogos sem vitória no Paulistão. Então minha preocupação agora é pro Clássico, fazer um grande jogo lá no Morumbi, pra retomar essa confiança que a gente tinha ali no começo, que deu uma caída agora. Mas eu acredito muito que a gente vai retomar. Ó, o Maicon do Corinthians, o Lucas Lima dos Santos e o Felipe Mello do Palmeiras estão concorrendo ao gol da rodada. Então vai lá.